Hoje foi aprovado o projeto de lei de miotoria, que inclui no calendário municipal de eventos o dia do profissional de comunicação de mídia eletrônica e mídia digital. O objetivo do projeto é prestar homenagem a todos os profissionais que trabalham diretamente com a mídia, ou seja, responsável em produzir e lidar com qualquer tipo de comunicação que seja direcionado para o público através dos veículos de comunicação. Eu vejo aí o pessoal da parte de comunicação aqui da TV Câmara. A gente vê o desenvolvimento que eles estão fazendo para divulgação ao público do trabalho que nós prestamos aqui no Legislativo e também pelo Executivo.